Eu me chamo Neilton Silva, sou professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, lotado no Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas. Estou aqui hoje para fazer um convite muito especial, apresentar o meu livro intitulado Qualidade do Ensino, Coordenação de Graduação e Colegialidade. Trata-se de um livro que revela uma problemática importante quando pensamos na formação universitária, na docência universitária e na formação de profissionais para o século XXI. Nesse sentido, o coordenador de colegiado tem um papel extremamente importante para pensar esse processo em que, pese as suas ações numa perspectiva mais sistêmicas, ainda se encontrarem em perspectiva. Significa dizer que, dada a complexidade da função, a coordenação de colegiado de graduação merece um olhar atento. E esse livro, ele provoca uma reflexão, mas também aponta alguns caminhos para pensar essa função que é de liderança pedagógica, acadêmica, administrativa, curricular e sem a qual essa qualidade pode ser comprometida. Em que, pese considerarmos que a qualidade do ensino é de responsabilidade de toda a colegialidade. Refiro-me, portanto, a toda a comunidade acadêmica, envolvendo desde o reitor até o estudante, que também precisa se responsabilizar com o seu processo formativo.